É fazer por merecer Plantar colher O mundo novo Se entregar de coração É ser irmão É ser do povo É fazer por merecer Plantar colher O mundo novo Se entregar de coração É ser irmão É ser do povo Procura fazer o bem Não desmerecer ninguém Ter fé pra vencer na vida Pro mundo seguir melhor Vamos desatar o nó Achar solução saída Pai, nossos pequenos vão crescer Olhai por nós, piedade Faz o seu perdão prevalecer Olhai por nós, piedade É fazer por merecer Plantar colher O mundo novo Se entregar de coração É ser irmão É ser do povo É fazer por merecer Plantar colher O mundo novo Se entregar de coração Se entregar de coração É ser irmão É ser do povo Procura fazer o bem Não desmerecer ninguém Ter fé pra vencer na vida Pro mundo seguir melhor Vamos desatar o nó Achar solução saída Pai, nossos pequenos vão crescer Olhai por nós, piedade Faz o seu perdão prevalecer Olhai por nós, piedade Faz o seu perdão prevalecer Nossos pequenos vão crescer Olhai por nós, piedade Faz o seu perdão prevalecer Olhai por nós, piedade Coisa linda, coisa linda O povo, o povo e ninguém vê, querido Vai, velho Quem tá gostando faz barulho Faz barulho Gosto assim, galera É, Ategui Ouro buando, hein?